Todos, em todos os momentos nos nossos lares. Três semanas atrás, eles estavam aqui, felizes, encantadores. De repente, não mais que de repente, ele se foi. Mas foi para os braços de Deus, temos certeza, porque foi um moço formidável, educado, respeitoso, com uma família constituída, linda. Teve tempo de sentir o sabor da felicidade e da alegria. Ele está realmente em bom lugar, está melhor do que nós, que vamos continuar sofrendo essas dores enquanto aqui estivermos. A família, aos amigos e aos admiradores do João Paulo, nós queremos deixar a nossa grande saudade e o nosso agradecimento pelos grandes e inúmeros momentos que eles abrilhantaram e enriqueceram este programa com o seu talento. João Paulo, descanse em paz e obrigado. O que eu fiz pra você não me deixe assim? Eu não posso aceitar o fim Não vá, você tem que me escutar O Deus me deu uma chance, é mais, é mais você Amém 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 Eu não quero ver Você bate E aquela porta Se fechar Eu só quero Seu amor No meu coração Meu amor É mais que uma paixão O que eu fiz Pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar O fim